E aí, pessoal! Como vocês estão? Estão todos bem? Espero que sim, hein? Então, no vídeo de hoje, trazer aqui pra vocês uma coisa inédita aí que lançou no Fortnite hoje, que é o novo desafio do Fortbyte, né? Que é o 77, que é encontrado em uma loja de tacos à beira dos trilhos. Então, sem mais delongas, quem não for inscrito, se inscreva e deixa um gostei aí pra fortalecer o canal, pra fortalecer a irmandade aí. E só vem que eu vou ensinar pra vocês como pegar e completar esses desafios, hein, galera? E conseguir o que é misterioso aí. Então, só vem que eu tenho certeza que meus vídeos vão fazer vocês sorrerem um pouquinho mais. Só vem, só vem! Então, galera, já aqui no ônibus, eu vou marcar aqui pra vocês onde a gente vai cair. É bem ali, ó, onde meu irmão marcou. É ali naquele lugarzinho ali, ó. A gente vai cair ali e a gente vai encontrar o nosso Fortbyte. Então, sem mais delongas, vamos lá! Vamos que vamos, vamos que vamos! Fortbyte 77! Vamos lá! Então, galera, relembrando vocês, o Vocebo é meu irmão, tá? Ele também tem um canal no YouTube, se vocês quiserem dar uma conferida lá, o canal dele é super legal, vocês vão se divertir também. Então, dêem uma força lá, dêem uma força aqui, não se esqueça e só vem, galera, vamos lá! Já caindo aqui, ó, já pegamos a nossa 12, pegamos mais umas munição, pegamos o escudinho pra não esquecer. E ali, galera, ó, já tá logo de cara o nosso Fortbyte, o 77, que é encontrado aqui, nessa lojinha linda, nesse lugarzinho do mapa. E é só vir. Então, galera, vocês vindo aqui, é sucesso! Coletou o Fortbyte 77 e já era, menos um, vai faltar mais mil aí, brincadeira, falta mais um pouquinho aí, mas já já completo. Mas é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, deixa o gostei, não se esqueçam de se inscrever pra não perder conteúdo fantástico. Não se esqueçam de conferir a descrição do vídeo, que tem muito canal parceiro aí, que é super interessante, super bacana o vídeo deles, o canal deles. E é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, eu espero vocês na próxima, hein? Até a próxima! Tchau, tchau, tchau!